Vamos lá sozinho, vamos lá Sodati Vamos lá Sodati, falar com mais um jogador campeão paulista aqui da Série A2 Cezinha conhece bem o nosso trabalho né A gente teve junto o campeonato inteiro, o bicho correndo atrás de ônibus, enchendo o saco Tentando entrevista, não conseguindo, tomando o ralo da federação E a gente juntos desde o começo, campeão da Série A2, a portuguesa está na Série A1 do ano que vem Cezinha parabéns pelo trabalho que você fez cara, parabéns mesmo É, eu agradeço toda a correria de vocês né Eu sei que é difícil, sei como que é Mas obrigado por dar atenção, sempre está apoiando a gente ali, sempre está acompanhando tudo E questão do campeonato é maravilhoso né, depois de sete anos Ter o acesso, colocar a portuguesa onde acho que deveria ter saído Mas aconteceu E ser campeão em casa, com a torcida, com isso aqui dotado É maravilhoso Por que que você tirou o cabelo branco, Sodati tinha colocado seu apelido de calopsita? Não, eu tirei porque pediram Mas eu sempre tenho mania né Acho que foi uma marca minha Acho que desde a 2, todo mundo sabe que eu deixo o cabelo pintado E eu tirei mais por causa disso né, pedido e tal Mas daqui a pouco acho que já está loira de novo Você tem muita facilidade de jogar com a perna canhota Canhotinho, quando você joga pela esquerda você faz um inferno Você vai com ela dominada, vai para a linha de fundo, vai para o drible, vai para o mano a mano Quando você joga do lado direito você perde um pouco de tempo para fazer isso né Você tem que trazer para a perna esquerda, cruzar Atrapalha um pouco o futebol do Cezinha jogar pelo lado direito Que não é a perna boa Ou você prefere jogar pelo esquerdo Como é que é isso daí? Muda um pouquinho o rendimento do seu futebol? Não, eu acho que não muda Acho que a característica só fica um pouquinho diferente Mas não muda o futebol Eu prefiro jogar pelo lado direito Ter mais facilidade Prefiro jogar pelo lado direito Mas se o professor também pedir para fazer o lado esquerdo eu faço Que eu consigo também Mas acho que não muda muita coisa assim do meu futebol não Acho que meu futebol é para cima né E dá uma bagunçadinha com a defesa Mas acho que não muda não E o último jogo aí Deu uma bagunçada com todo mundo O jogo do acesso lá né O que aconteceu lá na hora de sair Os caras ficaram bravos com você Nem voltou para o segundo tempo Porque senão o Sérgio falou Os caras vão bater nele Foi, foi Tive um lance com até o Xará né O Sérgio achou que deu uma cotovelada Mas não dei Falei para ele Falei pô não te bati Tem VAR se você achar isso Aí o cara ficou bravo O Sérgio preferiu me tirar Para não ter confusão E não ser expulso Para prejudicar a equipe Vai ficar na portuguesa? Tem alguma coisa andando aí? Contrato? Como é que está isso daí? Então ainda não sabemos de nada Todo mundo estava focado aqui A gente não sentou para conversar nada O objetivo principal é o acesso E depois o título A gente vai ver Acho que essa semana deve conversar Com a diretoria Alguma coisa Mas ainda a gente não sabe de nada Valeu Cezinha Parabéns pelo acesso Parabéns pelo título E pelo que você fez com a camisa da luz Tá bom Muito obrigado Obrigado por estar acompanhando a gente Valeu Cezinha Carinhosamente chamado por Calopsita Né Soldat? Tinha o cabelinho branco Meio amarelinho e tal Aí a gente sempre carinhosamente Chamando aí O jogador da portuguesa De Calopsita Você apelidando O jogador da lousa E a gente está aqui fazendo o trabalho Soldat Daqui a pouco não vai ter mais ninguém Aqui no gramado Só a Soldat News Registrando tudo O que vai acontecendo aqui Portuguesa Campeã da Série 2 Aqui em 2022 Pessoal da Série 2